Ao mesmo tempo, reuni-la com o pessoal da CPI e comissão, vou te falar um negócio. Vocês não reparam não, mas nós vamos tocar isso aqui rápido, eu preciso voltar a palavra. Tá bom? Final, né? Pode entrar na hora, vamos na hora também, na fase. A número do regime... Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa o recebendo do ofício do senhor Laurindo Casula, identificador florestal, que solicita a organização para entrar no local onde se situa a barragem Barão de Cocás para a conclusão de um projeto que poderá impedir o rompimento da referida barragem. Presidência vai orientar a assessoria e informar ao cidadão que procura defesa civil para manifestar a sua solicitação. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.813, no primeiro turno, de autoria do deputado Amarília Campos, que institui a política estadual de prevenção social à criminalidade. A presidência avocou para assistir a relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. De autoria da deputada Amarília Campos, o projeto de lei nº 4.813, de 2017, institui a política estadual de prevenção social à criminalidade e foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Segurança Pública. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir parecer quanto aumenta a proporção nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 15 do regimento interno. O projeto de lei nº 4.813, de 2017, visa constituir uma política de prevenção social da criminalidade no Estado. Verifica-se o artigo 2º da proposição, que versa sob o objetivo geral da política, a intenção de propiciar a elaboração e a coordenação de ações, projetos e programas de prevenção social à criminalidade, com a participação da sociedade civil e dos órgãos de defesa social e justiça. Busca-se ainda, de acordo com o artigo 2º, a promoção da segurança pública cidadã de pessoas, grupos e localidades mais vulneráveis aos fenômenos de violência e criminalidade. O projeto lista princípios, diretrizes e objetivos específicos, estabelecendo ao final que a implementação e a coordenação das ações caberão a órgão ou comissão de caráter paritário, composto por representantes do poder público e da sociedade civil, a ser instituído na forma de regulamento. A Comissão de Constituição e Justiça certificou, em seu parecer, a inexistência de óbice jurídico formal, a tramitação da matéria, compreendendo que o tema insere no campo da competência legislativa estadual, não apresentando o vício de iniciativa à luz do artigo 66 da Constituição do Estado. Aseverou, no entanto, que o ordenamento jurídico atualmente em vigor já é integrado por lei que prevê o dever do Estado de desenvolver política de prevenção social da criminalidade, referindo-se à Lei nº 21.733, de 29 de setembro de 2015, que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública. Nessa perspectiva, a Comissão entendeu que o desenvolvimento das especificidades de política voltada para a prevenção social da criminalidade deve-se dar por meio de regulamento do Executivo Estadual. Reputou ainda que dispositivos veiculados na proposta são abarcados pela mencionada lei, pelo que o projeto não inova o ordenamento jurídico. A despeito disso, ao final, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição possui preceitos que devem ser perseguidos pela política estadual de segurança pública, razão pela qual apresentou em seu parecer substitutivo convistas a modificar a Lei nº 21.733, de 2015, acrescentando três incisos. A presidência suspende os trabalhos para o tema indeterminado. Com o objetivo de preservar a iniciativa da deputada Marília Campos e, obviamente, de corrigir pequenos detalhes e, obviamente, aperfeiçoar aquilo que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, como esta comissão é a comissão de mérito, nós entendemos que deveria ser que a política estadual que trata da prevenção da violência do crime deveria ficar em lei apartada e não apenas alguns artigos inseridos na lei que trata da política estadual de segurança pública. É óbvio que a política estadual de segurança pública toda política de segurança pública deve ter ações no campo da repressão e da prevenção social. Mas nós entendemos que, neste momento, com essa matéria, nós entendemos que a matéria deveria ser tratada apartada. Assim, continuamos aqui a leitura e nós estávamos falando das alterações trazidas pela Comissão de Constituição e Justiça que não foram acatadas aqui pelo relator. Reputamos, portanto, que a proposta inova o ordenamento jurídico atualmente em vigor no Estado na medida em que trata de forma específica da instituição da política de prevenção social da criminalidade, indicando os rumos de atuação da administração pública nesse sentido. Por essa razão, o projeto parece-nos oportuno, haja vista que a política de segurança pública precisa ser cotidianamente incrementada, sendo imprescindível que as medidas de prevenção se somem mais efetivamente às medidas de repressão à criminalidade no Estado. Ao fim, entendemos necessário algumas alterações na proposição no intuito de buscar maior efetividade normativa e adequação à técnica legislativa, mantendo-se íntegro, contudo, o escopo da proposta original. Para tanto, apresentamos o substitutivo ao final deste parecer. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei 4.803 de 2017, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado e pela rejeição do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 2. Dispõe sobre a política estadual de prevenção social à criminalidade. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta a política estadual de prevenção social à criminalidade obedecerá os dispostos nessa lei, observando o disposto na Lei nº 21.723, de 29 de julho de 2015. Artigo 2. São princípios da política estadual de prevenção social à criminalidade defesa da dignidade da pessoa humana, respeito à vida e a valorização da cidadania, concepção de segurança pública como direito fundamental, valorização de uma cultura de paz. Terceiro, a política estadual de prevenção social à criminalidade observará as seguintes diretrizes. Integração entre as esferas federal, estadual e municipal de governo, intersetorialidade, transversalidade e integração sistêmica com as demais políticas públicas. Participação efetiva da sociedade civil e promoção de inclusão social. Articulação entre a sociedade civil e os órgãos do sistema de defesa social e de justiça em projetos e ações de segurança pública. Integração entre as redes de prevenção social à criminalidade e instituições públicas e privadas, que atuem em níveis municipal, estadual e federal, nas áreas de segurança pública, da área de segurança, educação, cultura, esporte e, entre outras, afins ao trabalho a ser desenvolvido no âmbito da política. Artigo 4. São objetivos da política estadual de prevenção social à criminalidade. Contribuir com a diminuição da violência e da criminalidade do Estado. 2. Promover a segurança pública e cidadã, especialmente nas localidades em que pessoas e grupos estejam mais vulneráveis à violência e à criminalidade. 3. Promover a elaboração e a coordenação de ações, projetos e programas de prevenção social à criminalidade nos níveis individual e coletivo. 4. Intervir nos fenômenos gerados de conflito, violência e criminalidade, a partir de ações interdisciplinares adequadas a cada situação. 5. Cooperar com a diminuição do encarceramento da irrecessão criminal e de seus efeitos. Artigo 5. Para a consecução dos objetivos da política de que trata esta lei, serão adotadas as seguintes ações. Identificação das localidades de vulnerabilidade social e caracterização por meio de estudos especializados da violência e da criminalidade locais. 2. Implementação de projetos de prevenção social à criminalidade voltados para grupos especialmente em áreas urbanas vulneráveis à violação de direitos humanos, que incluem, entre outros, programas de a linha A, controle de criminalidade em áreas de alta incidência de violência. B. Mediação extrajudicial de conflitos. C. Acompanhamento de pessoas que respondam a processos criminais ou que estejam cumprindo penas alternativas à privação de liberdade. D. Reintegração social de regressos do sistema prisional. Deciso 3. Fomento a criação e ampliação de redes de prevenção social à criminalidade. 4. Promoção de campanhas e pesquisas sobre a violência e a criminalidade. Artigo 6º. A coordenação do Estado da política de que trata esta lei caberá à comissão interdisciplinar de caráter paritário, composto por representantes do poder público e por representantes da sociedade civil com atuação na área na forma de regulamento. Artigo 7º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Sala das Comissões, 16 de agosto de julho de 2019. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Uma palavra à ilustre deputada, autora do projeto, Marília Campos. Cumprimentar o deputado que preside essa audiência, Sargento Rodrigues, também o deputado João Leite, também o deputado Grilo. Grilo. E cumprimento também a Andresa Rafaela Gomes, que é subsecretária de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Segurança e Justiça do nosso Estado. Presidente, eu queria... Eu pedi para discutir, apenas para manifestar a minha satisfação, o meu reconhecimento do esforço que V. Exª fez na elaboração de um substitutivo que não só aprimora o meu projeto, mas que recupera o projeto da forma como eu apresentei, que era um projeto autônomo, que, na minha opinião, dá maior importância, porque a autonomia dá a visibilidade necessária para que as políticas de prevenção no combate à criminalidade não sejam apenas políticas de governo, mas políticas de Estado. Essa era a reivindicação. À época, reuni aqui centenas de pessoas que fazem parte de projetos, como, por exemplo, o projeto Fica Vivo, que todos os anos, todos os semestres, aparecem aqui na Assembleia Legislativa, para reivindicar que os programas não sejam extintos, para reivindicar orçamento, e a gente sabe o clamor das comunidades pela permanência desse projeto. Então, eu quero aqui manifestar a minha satisfação pelo reconhecimento que V. Exª teve em, primeiro, garantir que esse projeto de lei fosse um projeto autônomo, e, segundo, garantir que ele seja um instrumento para que, de fato, as políticas de prevenção sejam políticas de Estado e não apenas de governo. E aproveito, então, a minha fala para propor um requerimento que eu gostaria que V. Exª aproveitasse o coro, submetesse a votação, que a gente realize em agosto, tão logo inicia os trabalhos dessa Casa, uma audiência pública com todos aqueles que fazem parte desses programas de mediação de conflito, para que a gente ressalte a importância desses programas no combate à criminalidade e na instituição de uma cultura de paz no nosso Estado. muito obrigada, sargento. Obrigado. Continue em discussão, ou pode ser? Deputado João Leite, V. Exª deseja discutir? Não. Deputado Alegria. Não. Eu devia ter falado isso. Presidência, e na qualidade relator da matéria, queria cumprimentar a deputada Marília Campos pela brilhante iniciativa. O resgate, deputada Marília Campos, do principal teor da matéria apresentada por V. Exª, vem no amadurecimento deste parlamentar exatamente na mesma linha que V. Exª pensou e idealizou quando propôs a matéria. Transformá-la em política de Estado. O que mais nós precisamos, enquanto legisladores, é ter essa preocupação. E o amadurecimento nosso, enquanto legisladores, nos faz caminhar nessa direção quando estes realmente têm preocupação e responsabilidade com a coisa pública. Então, quando tive a oportunidade de cursar especialização em criminalidade e violência lá na UFMG, no CRISP da UFMG, coordenada pelo professor Cláudio Beato, uma das coisas que mais me chamou a atenção eram as políticas públicas no campo da prevenção social. porque, historicamente, e aí eu falo com muita experiência, porque fiquei 15 anos na instituição Polícia Militar, o olhar do Estado sempre foi com o aparelho repressor, o chamado aparato de justiça criminal, composto pela Polícia Civil, Polícia Militar, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e pelo sistema prisional e sócio-educativo, que formam os dentes da engrenagem. Mas, por outro lado, há ainda, deputada Marília Campos, uma imensidão vasta para ser explorada e, principalmente, através do chamado controle social informal, que são as outras pessoas, que são o terceiro setor, que é a chamada comunidade viva, ativa, aqueles que participam. algumas políticas públicas foram implementadas durante o governo Aécio Anastasia, e eu quero aqui destacar, deputado João Leite, como observador atento, que foi a implantação do Fica Vivo, que foi o impulsionamento maior do Proerte, que foi Vozes do Morro, que foi Campos de Luz e tantas outras políticas públicas que os servidores de carreira das secretarias que compõem essa política pública, que estão atentos, que tentam desenvolver, sabem exatamente o que eu estou falando. Mas, ainda, há muito o que fazer no campo da prevenção social. O campo da prevenção social, nós precisamos muito da sociedade civil organizada e há muito o que ser feito. A partir do momento que a gente regula, que a gente estabelece um marco regulatório, uma lei, a gente vai plantar essas bases com mais solidez. E é isso que a proposta de V. Exª traz. Então, volto a repetir, o amadurecimento do exercício da atividade parlamentar faz com que nós pensamos um pouco mais adiante, pensamos não daqui à próxima eleição. Que a gente pense daqui a 20 anos, 30, 50, 100 anos, o que pode ser feito com o campo da prevenção social. Então, nós temos duas linhas de atuação em segurança pública. E quando a gente vê governos bem anteriores, quando eles chegavam na Praça da Liberdade e falavam, olha, o governador do Estado está entregando mil viaturas e contratando mais dois mil policiais. Isso funcionou muito bem em tempos há três décadas atrás. Isso funcionava muito bem, deputado João Leite, com um anúncio que o governador estava preocupado realmente com segurança pública. Mas ele estava preocupado com uma parte que a outra era invisível, completamente invisível aos olhos dos gestores. É igualzinho a participação dos municípios que precisam ainda ser trazidas para o debate com mais ênfase. E onde que eles se encaixam? Exatamente no campo da prevenção social. Infelizmente, a maioria quer criar sua polícia própria. Eles querem ser chefe de polícia também, mais conhecido como guarda municipal. Obviamente, em municípios maiores, a gente até admite o debate e a criação. Mas nos municípios menores, é aí que entra o campo da prevenção social, com secretarias municipais integradas na área de cultura, de esporte, de lazer, de geração de emprego. E aí, o projeto de vossa excelência abarca todas essas áreas e outras e outras áreas que podem ser exploradas. Por isso, eu quero aqui dizer da nossa satisfação em ter avocado a relatoria e poderia muito bem ter crescido e seguido o parecer da CCJ se houvesse um pouco de vaidade da nossa parte. Ou seja, ficaria numa lei que é de nossa iniciativa. Mas, obviamente, a gente tem que pensar numa política de Estado. E a política de Estado foi apartar o campo da prevenção social, não que ele não esteja inserido na política estadual de segurança subúrbica. Ele está inserido, está inserido, faz parte, mas é exatamente para demonstrar que ele precisa ser melhor trabalhado pelos órgãos de segurança pública e pelas demais secretarias que sejam integradas. O deputado João Leite teve essa experiência muito, eu diria, rica em trabalhar no campo da prevenção social quando foi secretário de esporte, inclusive no município de Belo Horizonte, quando foi secretário de CEDESI, não é isso, deputado João Leite? Desenvolvimento social e esporte. Então, ali ele tinha essas políticas todas interligadas, transversais, todas que ele poderia utilizar e falar assim, o que eu posso fazer? E pode muito. Essa proposta, deputado Malé Campos, é bom que quando o governante é sério, é competente, cercado de secretários, de servidores sérios, ela pode ser estendida nos municípios falando assim, olha, prefeito, a sua vocação é no campo da prevenção social, esquece esse negócio de criar polícia, até porque a sua polícia municipal não interliga com os demais órgãos do aparato de justiça criminal, então vamos cuidar da prevenção, vão lá para a periferia, vão lá para o papagaio, vão lá para a cabana da minha querida cabana do pai Tomás, não é? Vão lá para a periferia, vão lá para a Vila Oeste, senão o João Leite fica aqui enciumado, que é bairro vizinho à cabana, e ele morou lá há muito tempo e eu morei na cabana há muito tempo, mas é essas áreas, é essas áreas de risco social, de vulnerabilidade social, que necessita da atuação do campo da prevenção social, por isso, quero aqui apenas dizer a vossa excelência, que a vossa excelência está de parabéns pela a ideia, votaremos aqui na terceira fase imediato o requerimento de vossa excelência e vamos programar a data para que a gente faça um debate e quem sabe depois com esse substitutivo aprovado já em primeiro turno e vossa excelência depois sair daqui corre lá no presidente, pede o presidente para pautar amanhã que já está em tempo hábil, a matéria é de interesse de Estado e aquilo que é de interesse de Estado tem que ir para a pauta com gência. nós votaríamos em primeiro turno eu estou apenas sugerindo a vossa excelência senão eu já ganho uma fama aqui diferente. Ok. E aí, deputado João Leite, o que nós faríamos? Votaríamos em primeiro turno, faríamos um debate tranquilo, sem assodamento, convidaríamos as pessoas certas, não pode fazer igualzinho o deputado foi falar de compliance, trouxe mais de 30 convidados, aí não tem jeito de fazer debate com isso porque cada um com 10 minutos ninguém consegue. Mas pelo menos no máximo oito pessoas vão trazer quem sabe posso acrescentar a vossa excelência na lista de vossa excelência o Flávio Sapore, o doutor Cláudio Beato e outras pessoas a Fundação João Pinheiro que inclusive eu tive colega de pós-graduação agora recente na Fundação João Pinheiro que estava completamente envolvido no campo da prevenção social e precisamente com a questão vamos trazer esse colega inclusive ele estava fazendo especialização mas ele tem mestrado pelo FMG uma pessoa também que poderia somar ele estava lidando com o Fica Vivo poderíamos fazer um debate profícico proveitoso propositivo e se surgir mais algum acréscimo a gente acrescenta no parecer de segundo turno então fica aqui a sugestão deputado sargento Rodrigo Vossa Excelência tem a palavra apenas para acompanhar a manifestação de Vossa Excelência quando nós tivemos em 2003 a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes ela foi uma grande secretaria com algumas políticas fundamentais de prevenção se eu olhando para trás hoje eu diria que o esporte é muito importante nós tínhamos naquela altura 58 municípios nos Jogos Escolares de Minas Gerais com o Minas Olímpica que nós criamos aqui no PPAG nós fomos agora para 839 municípios nos Jogos Escolares de Minas Gerais é algo assim impressionante nós temos finais dos Jogos Escolares de Minas Gerais que chega a ter 18 mil atletas escolares do Estado numa mesma cidade Uberaba é histórica em promoção dessas finais dos Jogos Escolares isso é muito importante está ligado a uma educação não formal na escola que é o esporte que tem cartão vermelho tem cartão amarelo tem as regras que vão instruindo os nossos jovens a outra política fundamental que eu considero é a do trabalho uma coisa que me impressionou deputado Sargento Rodrigues nós tínhamos no sistema do trabalho o SINE o Sistema Nacional de Emprego e os jovens que chegavam para aquelas vagas que estavam lá colocadas no SINE eles tinham que fazer alguns testes era impressionante a escola não ensina o jovem a trabalhar ensina tudo mas eu lembro que chegava o jovem e ele fazia um teste ele não tinha a mínima competência básica para o trabalho ele não sabia anotar um recado ele não sabia atender um telefone atendia mais ou menos aí fala aí velho não dá para uma empresa contratar alguém que atende dessa maneira um telefonema então uma coisa fundamental que a gente tinha nós tínhamos recursos do FAT do Fundo de Amparo ao Trabalhador o que nós fizemos fizemos 14 centros públicos de promoção do trabalho no Estado para qualificar esse jovem que vinha da escola isso animou aqueles meninos tem muita gente que gosta de falar que trabalho é maldição eu é o contrário é a redenção é a formação fundamental nossos jovens são muito talentosos muito mas a nossa escola não ensina esse jovem a ele não vai aprender o básico para trabalhar e aí ele desanima e aí contra ele tem uma disputa assim monumental que é o traficante que vai lá oferecer para ele alguma coisa nós temos que oferecer alguma coisa para esse jovem eu não me esqueço do campeonato brasileiro de xadrez nós começamos com 70 escolas ensinando xadrez na região metropolitana de Belo Horizonte hoje praticamente o Estado todo tem o xadrez nas escolas nós temos um campeão brasileiro de escola pública Arthur ele encheu a gente de orgulho onde a matemática é difícil a gente entra com xadrez muda mas eu não me esqueço e termino contando isso a gente estava em posse de caudas para a abertura do campeonato brasileiro de xadrez escolar e a delegação de Minas Gerais era muito forte e o secretário de esportes de posse de caudas fez um discurso daqueles assim de campo de futebol vocês tem que ir para cima vocês vão ter que vencer esse campeonato Minas Gerais os outros vão ter que competir então e aquele silêncio total no ginásio os meninos já sentados para competir assim as mesas todos sentados ninguém falou nada ninguém aplaudiu o secretário chegou para mim e falou assim por que eles não gostaram de mim não eles gostaram muito não mas o esporte eles não se manifestaram estão todos focados estão todos concentrados para o jogo ninguém desconcentra um atleta de xadrez nós precisamos disso nós precisamos investir nisso a deputada Marília está de parabéns porque nós começamos a ter um olhar para isso que é fundamental eu chamo de prevenção tem um momento tem que ter cura muitos nossos adolescentes hoje são usuários dependentes alguém disse para mim que o jeito delegado ali é liberar as drogas eu tenho experiência de ver isso eu joguei várias vezes na Holanda a coisa que mais me entristecia Amsterdã aqueles jovens jogados debaixo daquelas pontes dos canais eles não são problema moral hoje na Europa não é problema social grave porque o ácido já destruiu o cérebro daqueles jovens holandeses e como não tem fronteira mais alcança dos outros países também lamentavelmente parabéns deputada Marília fez lembrar assim a luta da gente pela prevenção e a inserção das nossas crianças dos nossos jovens de lugar que eu convivi que eu nasci o esporte foi a transformação social da minha vida muitos dos nossos a oportunidade da nossa criança de transformação social é o esporte e as artes é fundamental investirmos nisso parabéns senhor presidente senhor presidente tendo em vista a manifestação com a palavra o deputado elegrilo tendo em vista a manifestação do profundo conhecedor do esporte a quem nós devemos tirar o chapéu eternamente deputado John Leite eu gostaria até de lembrar deputado no ano de 2003 eu já disse isso aqui na assembleia quando foi publicado a questão do estatuto do desarmamento deputado Marília naquele ano foi feita uma pesquisa pela Veja e quais seriam os dez primeiros itens para diminuir a violência no Brasil e foi catalogado o primeiro item esporte lazer que é aquilo que foi colocado pelo deputado João Leite e pelo deputado presidente dessa comissão o segundo item era ensino profissionalizante vai de encontro aquilo que vossa excelência acabou de dizer deputado o que que aconteceu com a nossa juventude eu falei que qualquer dia eu quero trazer minha carteira de trabalho assinada com 12 anos de idade numa fábrica de imóveis em Uberaba quando eu comecei a trabalhar registrado porque sem registro eu já trabalhava eu acho que a juventude modificou a juventude hoje ela começa a namorar mais cedo um dia eu fui dar uma palestra numa escola e eu comentei que hoje os meninos com 15 anos já estão namorando começaram a tudo a rir de mim porque diz que começa hoje é com 12 namorar e ele não tem dinheiro para levar a namorada no cinema não tem dinheiro para levar a namorada para comer uma pipoca para tomar um sorvete por que ele não tem porque ele não pode trabalhar aí muita gente fala trabalho infantil nós não estamos falando em trabalho infantil até 12 anos é infantil acima de 12 já é adolescente então eu acho que o ensino profissionalizante tem que ser uma coisa muito acentuada para a gente evitar porque tem muita gente que não quer estudar não quer ser médico não quer ser advogado não quer ser polícia ele quer um ensino profissionalizante ele quer aprender uma profissão e é isso que eu acho que nós temos que dar oportunidade aos jovens porque do contrário nós não vamos conseguir não vamos conseguir diminuir a violência lá na frente eu até publiquei essa semana no meu no meu Instagram é aquilo que eu digo sempre só com a educação você vai diminuir a médio e longo prazo a criminalidade e a violência lá na frente mas antes da educação nós não vamos conseguir diminuir essa violência a educação é o alicerce para tudo isso então os governos tem que entender que educação é investimento e não é custo então eu acho que a partir do momento que a gente conseguir colocar isso nos governantes nós temos chance de melhorar eu até me propus e me coloquei para falar a respeito disso porque o deputado João Leite disse aqui a respeito dos jogos mineiros jogos escolares de Minas Gerais os gimes e na época gime e gime é gime e gime quando aconteceu os dois tipos de jogos eu era secretário de esporte em Uberaba e nós conseguimos fazer lá a semifinal dos gimes em Uberaba depois a final dos gimes foi feita em Uberaba então foi uma participação muito grande da juventude e às vezes hoje encontramos aqueles jovens que participavam daqueles jogos já com fase adulta e que são homens de bem formados trabalham são formados em profissionais liberais então acho que se nós não dermos a oportunidade para a juventude e isso é política de prevenção só assim nós vamos conseguir diminuir a violência lá na frente do contrário nós vamos ficar enxugando gelo como diz muito as polícias que é verdade enxugar gelo então eu eu parabenizo vossa excelência pelo projeto e acho que é muito importante para nos ajudar a combater a criminalidade agradecemos agradecemos deputado alegrilo uma palavra luz deputada marília campos rapidamente apenas para agradecer as manifestações dos deputados ricas experiências e não poderia também de deixar de registrar fatos que compõem a minha trajetória que eu acho que também são ricos na minha experiência de prefeita deputado John Leite o senhor tem uma experiência muito na área do esporte mas eu tive uma experiência como prefeita com a música nós em contagem nós temos a orquestra jovem de contagem que viaja o mundo todo e nós não só valorizamos a orquestra jovem de contagem como também na época em que eu fui prefeita nós fizemos um convênio com a orquestra jovem que é uma ONG e essa orquestra jovem passou a dar aulas de música flauta nas escolas municipais de forma que a gente conseguiu na época escrever mais de 500 alunos e alunas da rede municipal onde a gente não só ensinava a música e com todos os valores que são agregados sensibilidade disciplina estudo como também descobrimos talentos e hoje muito daqueles que compõem daquelas que compõem a orquestra jovem são meninos e meninas oriundos das escolas públicas municipais que tem a oportunidade de se apresentar não só no Brasil mas também em vários países do mundo então quando a gente fala políticas de prevenção na área da educação nós temos que tornar a escola pública não só dando um senso de utilidade e aí a profissionalização como também mais atraente seja através do esporte do lazer como também através da música então quando forem falar além do esporte a música arte teatro dentro das escolas tambores fanfarras nós resgatamos no nosso município como uma forma de desenvolver novas habilidades para os nossos meninos e meninas das nossas escolas agradecemos a deputada Marília Campos em sede a discussão em votação apareceu os senhores deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado a presidência passa a segunda fase do dia e compreenda a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário a presidência passa a presidência esse aqui é de quem? também é meu? não não peraí passa a presidência dos trabalhos do deputado alegreiro considerando requerimentos de autoria desse deputado assuma a presidência e passa a palavra ao deputado sagrado obrigada muito bom tá mas tá mas eu tenho que assumir primeiro porque se eu não assumir eu não posso colocar assumo a presidência dos trabalhos e submeto os requerimentos todos 19 55 1984 1984 1985 20 85 51 20 85 e 20 86 todos barra 2019 aqueles que concordam permaneça como estão aprovados os requerimentos devolvo a palavra ao senhor presidente agradeço sobre a mesa requerimento todos esses aqui eram meus requerimentos 1986 e 2033 em turno único em votação os requerimentos cada um por sua vez em votação senhores deputados e a deputada que aprova permaneça com 50 aprovado passa-se a passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento da discussão e votação de proporções da comissão cadê o cadê o da Marília foi junto por isso mesmo por isso mesmo menos eu já vi falar do menos também sobre a mesa requerimento deputado coronel sandro vice-líder de governo deputado que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater os aspectos de seleção da OSCs para instalação das casas de semiliberdade e o sistema adotado para fins de execução financeira orçamentária patrimonial bem como para fins de prestação de contas dos recursos públicos por essas entidades em especial do município de Teoflotone sem prejuízo de adoção de medidas cabidas junto ao tribunal de contas do estado em votação requerimento sobre os deputados com a própria permaneça com 50 aprovado requerimento da deputada Marília Campos presidente da comissão de defesa dos direitos da mulher deputada que subscreve requer de vossa excelência o termo regimental e seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 4.813 de 2017 que institui a política estadual de prevenção social e criminalidade em votação requerimento sobre os deputados com a própria permaneça com 50 aprovado passa a presidência dos trabalhos ao deputado Alegrino considerando requerimentos de autoria deste deputado assumo a presidência e passa a palavra o sargento Rodrigues para a leitura do seu requerimento primeiro requerimento seja oficiado a secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providência para acompanhar os procedimentos decorrentes de atos de remoção ex-ofícios publicados até o dia 13 de julho de 2019 no diário oficial do estado em razão do despacho número 55 barra 2019 o qual se refere a recomendação de remoção dos servidores das carreiras de agentes de segurança penitenciário e de agentes sócio-educativo em estágio probatório que se encontram em unidades diferentes das quais entraram em exercício quanto após destaque-se que apesar de expressa referência no artigo 70 do estatuto dos funcionários públicos civis do estado de Minas Gerais alguns gestores estariam inobservando o respectivo dispositivo legal que é seguro artigo 70 o exercício do cargo ou da função terá início dentro do prazo de 30 dias contado da data da publicação oficial do ato nos casos de promoção remoção reintegração e designação para função gratificada dois data da aposta nos demais casos para primeiro os passos previstos nesse artigo poderão ser prorrogados por solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente desde que a prorrogação não exceda prazo de 30 dias esse é o primeiro requerimento segundo requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao secretário de estado de justiça e segurança pública seja justo pedir informações sobre os critérios utilizados para o cumprimento do despacho 55 barra 2019 CEAP no qual recomendo a remoção dos servidores das carreiras de agentes de segurança penitenciária e agentes de segurança sócio-educativo em estágio probatório para as unidades nas quais entraram em exercício quando de respectiva posse outro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater o pagamento diário aos policiais militares especialmente quanto à ausência de tratamento igualitário e suposto enriquecimento do estado é que conforme informações encaminhadas a ex-deputado entre os dias 1º e 5 de maio de 2019 5 policiais militares do 28º BPM foram empenhados no policiamento do município de Natalândia e para os 4 dias de trabalho receberam apenas meia diária no mês de junho entre os dias 5 e 15 25 policiais militares do mesmo batalhão foram empenhados no policiamento da festa Romaria de Santo Antônio no distrito de Serra da Zarara no município de Chapada Gaúcha todavia que pesem estarem a mais de 300 quilômetros da sede do 28º BPM localizado em Unaí receberam apenas o correspondente a meia diária por 7 dias de trabalho do mesmo modo ocorreram durante a Expo Agro de Bonfinópolis evento que ocorreu no período de 11 a 14 de julho deste ano quando 8 policiais militares foram empenhados e receberam meia diária para 4 dias de trabalho outros 5 policiais militares receberam uma diária para 4 dias de trabalho em Buritins onde empenhados no período de 19 a 21 de julho de 2019 sendo de conhecimento deste parlamentar que nos próximos dias 19 a 23 de julho outros 5 policiais militares serão empenhados no policiamento em Riachinho e para os 5 dias de trabalho receberão meia diária todavia o artigo 87 da lei 5.301 que contém os estatutos militares estaduais de Minas Gerais vai observando isso aí você vê que coisa linda que é da diária artigo 87 diária é o quantitativo destinado a indenização das despesas de alimentação e pousada concedida ao pessoal da polícia militar que se desloca de sua sede por motivo de serviço nas condições e valores que forem fixados pelo poder executivo para a primeira fixação do valor da diária acontecerá ao mínimo um dia de vencimento quando o deslocamento for for no país e dois dias de vencimento quando for para o exterior ou seja nós temos aqui policiais militares trabalhando quatro dias cinco dias sete dias e recebendo apenas meia diária todavia para além do pagamento de valores inferiores ao que determina em lei o que configuraria enriquecimento ilícito do estado tem-se ciência que o major Lázaro Tavares de Melos da Silva número 122 610 dígito 9 receber até o dia 13 de julho de 2019 a título de diárias um montante setenta e quatro mil setecentos e nove reais e sessenta centavos conforme consulta ao portal transparência do estado aqui está disponível os meses que o major recebeu o valor de setenta e quatro mil em cinco meses um dois três quatro cinco seis seis meses de diária sabendo inclusive dessa prática este deputado apresentou em 2017 o projeto de lei complementar 68 que visa exatamente regulamentar o pagamento de diárias no âmbito do estado de Minas Gerais que diz o seguinte artigo primeiro o pagamento de diária devido aos servidores públicos e aos militares estaduais será feito exclusivamente na ordem cronológica da apresentação do respectivo requerimento de pagamento paráfago único é proibido o pagamento das diárias fora da ordem cronológica prevista no capto sob pena de responsabilidade da autoridade competente artigo segundo os poderes executivos legislativos judiciários ministério público defensoria pública o tribunal de contas de Minas Gerais divulgarão trimestralmente o nome e o valor pago a título de diária aos seus servidores na forma do disposto da lei federal de novembro de novembro de novembro vê-se portanto que o major PM Lázaro no cargo de chefe de gabinete de segurança do tribunal de justiça militar em Brasília desde o dia 30 de 1 de 2017 recebe suas diárias pontualmente ao passo que policiais militares mencionados acima apesar de valores irrisórios aguardam 45 a 60 dias para receber o respectivo pagamento assim diante da gravidade do exposto quanto com apoio dos pares na aprovação desse requerimento e para tanto também se requer que sejam convidados o comandante geral da polícia militar coronel giovanni gomes da silva o comandante da 16ª RPM coronel PM José Reinaldo Parreiras e o comandante 28º BPM terente coronel Jair Barbosa e o relator do PLC 68 2017 o deputado Guilherme da Cunha este é mais um requerimento senhor presidente o outro requerimento requer de vossa serença os terres regimentais seja encaminhada a chefia da polícia civil do estado de Minas Gerais e pedir providência para que seja revisto o ato de remoção do senhor Bruno Fernandes Barbosa então delegado da delegacia regional de polícia civil do município de Janaúba conforme o ofício do vereador Jorge Santos Souza o policial civil se destacava pelos relevantes serviços prestados daquela sociedade principalmente pela diminuição dos índices de criminalidade no município outro pedido seja encaminhado a ser justo pedido de providência para em detrimento ao requerimento de comissão número 1504 de 2019 considerando parecer técnico favorável ao pleito do servidor Rodrigo Antônio Rabira de Lima seja determinada de imediato sua remoção para o presídio de João Pinheiro na décima sexta RISP conforme documentos anexos outro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça pedido por evidência para que representando o núcleo de correição de alternativa visitem a penitenciária de Muriaé com a finalidade de ouvir reservadamente os agentes penitenciários alelotados de modo a apurar a ocorrência de assédio moral principalmente sob ameaça de mudança da escala de trabalho isso são os requerimentos senhor presidente coloco os requerimentos ora lido pelo presidente desta comissão em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão deputados e deputadas aprovado devolvo a palavra ao senhor presidente agradeço deputado elegrilo deputado João Leite só em tempo o quadro está anexo eu gostaria que o requerimento voltasse as mãos do deputado elegrilo não não eu quero que vossa excelência mais ou menos as contas não mas eu quero que vossa excelência veja a tabela anexo foi extraída do portal transparência atualizada até o dia 13 de julho 10672 ao passo que os policiais militares do 28º batalhão sediado em Unaí cuja 16ª RPM está instalada deputado João Leite vem recebendo meia diária por 5 dias de trabalho como é que é feito a ordem é dada deputado Alegria o que me deixa irritado esse debate eu propus aqui quando de situação semelhante no batalhão de Janaúba onde o comandante do batalhão vai até a prefeitura local arruma uma escola pública uma pousada daquelas caindo nos pedaços que não é digna de receber um servidor público arruma a comida meia boca e coloca eles lá de qualquer jeito como se o servidor público ainda fosse funcionário da fazenda do coronel esse é que é o detalhe deputada Maria Campos é porque tem coronel na polícia militar mesmo com atuação persistente insistente deste parlamentar para demonstrar e para expor essas vísceras ainda parece alguns jurásticos ainda que chega ao pôr de coronel e acha que o dinheiro que está lá descentralizado na RISP ou na região da polícia militar é dele que ele paga a diária conforme a vontade deliberada dele olha porque que eu fiz o convite ao coronel Giovanni a política a diretriz do comandante geral da polícia militar é clara deputado DSP dirigente de segurança pública tem que pagar a diária dos policiais mas aí deputado João Leite o dinheiro é descentralizado para a região aí o coronel que está lá na 16ª RISP em Unaí acha que descentralizou que o dinheiro é dele que lá é o feudo dele então ele fala olha para aquela meia dúzia de policiais estarem ali para Riachinho só paga meia diária viu comandante comandante do 28º Batalhão mas eu pergunto qual servidor da Assembleia que recebe meia diária para trabalhar cinco dias fora não tem qual servidor do Ministério Público que recebe meia diária para trabalhar sete dias numa cidade a 300 quilômetros de distância como é o caso da cidade que nós citamos aqui porque a diária incompleta recebe e aí é uma legislação interna que a gente conhece com uma certa tranquilidade a gente já milita com ela há muito tempo deslocou 50 quilômetros fora da sede e a partir de seis horas depois de seis horas você já tem em direita a diária completa então o cidadão desloca 300 quilômetros de Unaí vai para Riachim vai para Bonfinópolis que é a área aquela região noroeste inclusive todas as distâncias ali com exceção ali da cidade de Natalândia que é mais próxima eles logo olha vai ficar lá tantos dias fazendo policiamento da cidade ao invés do comando mandar pagar a diária que é direito que está no estatuto que está na lei que a lei determina e que a administração só pode fazer ou deixar de fazer o que a lei assim determina ele faz por conta própria deputado de uma lei não, aquela turma ali de cabos, soldados essa agenda vai levar só meia diária por oito dias de serviço mas a pergunta é será que o coronel pega meia diária? será que o comandante do batalhão e o subcomandante o major recebe meia diária por oito dias de trabalho aqui na capital? não essa prática não é feita para eles ao mesmo tempo deputado Alegre eu trouxe aqui o quadro novamente me presta o requerimento aí porque eu quero deixar claro aqui o major está aqui deputada Maria Campos o major cadê o nome do major? Lázaro Tavares de Melo da Silva está em Brasília recebendo diária a corrida e é pago ali bonitinha sem problema nenhum ou seja o cidadão que está lá nos gabinetes no ar-condicionado tranquilinho transitando nos palácios em Brasília fazendo lobby para a polícia militar esse recebeu já recebeu 74.709 os outros que trabalharam sete dias cinco dias quatro dias estão levando 45 a 60 dias para receber meia diária por sete dias cinco dias quatro dias de trabalho não tem como não indignar deputada Maria Campos não há como não indignar por isso eu nem convoquei eu estou convidando quem sabe eles chegando aqui eles conseguem dar uma justificativa plausível para que o major receba 74 mil e os praças recebam meia diária por isso eu entendi e até anexei até a cópia do projeto deputado João Leite porque isso a gente já vem deparando estou chamando até o relator para falar relator olha aqui nos ajude com essa matéria também faça com que ela tramite mais rápido delegado elegrilo esse é o quadro que vossa excelência queria e é uma constatação o portal transparência do governo é só acessar digitar o nome lá que a gente sabe quanto que recebeu a diária então o major além do salário dele está sendo depositado obviamente ele recebeu nesse período 74 mil olha eu quero aqui dizer que talvez se a gente fizesse uma 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 varredura aqui não encontraria nenhum dos 77 deputados que recebeu um valor tão alto de diária conforme esse major recebeu dos 77 deputados eu tenho certeza que não teria depois até faria uma consulta interna à diretoria geral porque é algo inadmissível um receber 74 mil e outro não receber meia diária para sete dias como é que o senhor vai calcular essa diária a lei o estatuto da polícia militar que é a lei 5.301 que está aí discriminada é um dia de vencimento então o soldado hoje recebe 4.098 bruto divide por 30 4 mil reais vamos colocar aqui para ter um número preciso deputado 4.098 é o salário bruto dividido por 30 136 dividido por 2 68 reais 68 reais meia diária por 5 por 7 por 4 dias de trabalho por isso que é de estar recebido deputado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença da deputada dos deputados desconvoca a extraordinária das 15 horas e cumprida a finalidade agradece e determina a lavatura da ata muito obrigado a todos a deputada pesada